Música Me disseram que aqui em Brossas a areia canta Eu vim aqui conferir Não esquece de se inscrever aqui no canal Curte, comenta, dá like E me fala se você gostou Vem comigo, experimente Música Música Gente, olha que coisa mais linda Música Música Toda a areia da nascente É de 100% quartzo E esse quartzo é especial Para o processo de retrabalhamento e polimento Que ele vem tendo durante toda a sua evolução Tá bom, então Esse trabalhamento ali da água Essa movimentação da aquareia Vai tirando as arestas dos grãozinhos Dos grãozinhos de quartzo E eles vão ficando em formato esférico Quando você dá o atrito Aí que a gente vai ter um som parecido com cuica Muito fácil de fazer A gente molha um pouquinho a areia aqui Ela não pode nem estar muito dúvida Nem muito seca E você brincar com ela Que ela já faz o som Mas como eu sou um bom músico Eu vou afinar o meu instrumento aqui Primeiro E para fazer o somzinho de cuica É só fazer um formato de concha Com as duas mãos E enxergar Uma mão forte sobre a outra Aqui nós temos um pagodinho Sem vinho aqui Quem quiser dançar junto Pode dançar Já fui para a nascente do rio que canta Já conheci a areia A areia é quartzo puro Então ela é esfoliante A minha mão está super macia Agora a gente está indo para outra nascente Se divertir E agora a gente vai continuar a trilha Aqui uma ponte que balança Para a gente chegar Numa hidromassagem natural Tchau 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 Tchau